Nesta semana, Gabi Spanik e o Seru tiveram sua rivalidade trazida à tona. As duas atrizes mexicanas são bocadinhas do público que acompanha as tramas estrangeiras do SBT. No último dia 25 de março, um suposto áudio que teria sido gravado por Gabi Spanik veio à tona. Nele, a voz alega que o Seru é entusiosa. Ainda no áudio, a voz que supostamente é de Gabi Spanik revela que a colega mexicana não tinha uma boa relação com Lorena Queroz, protagonista da versão brasileira de Carinha de Anjo, exibida pelo SBT. A princípio, quando questionada, Gabi negou que tenha feito a gravação do áudio, mas durante sua participação no Ali, do Canal das Estrelas, nesta terça-feira, 02, a eterna pálabra estudia usurpadora, revelou ter feito a gravação. A atriz relatou que não teve uma boa relação com a colega de emissora durante as gravações da Tramadona, que voltou à tela do SBT nesta segunda-feira, 01 de abril. Gabi Spanik disse, infelizmente o áudio vazou. Eu tenho o direito, como ser humano, de falar em particular tudo aquilo que eu quiser, é a minha opinião. Eu trabalhei com essa pessoa úsero, e sei quem ela é. Lhe desejo tudo de melhor, de verdade, porque é muita talentosa e muito querida, mas vivi-se em coisas difíceis com ela. O úsero rebateu as acusações feitas por Gabi Spanik, durante uma conferência de imprensa que deu. Segundo relatado pela atriz, ela jamais teve qualquer desavença com a colega durante as gravações de Adona. Além disso, a veterananou que tenha tratado mal a atriz Lorena Creiroz durante as gravações do Fulhotim Carinha de Anjo aqui no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho